Não sabia bem como começar este texto. Estive horas e horas a pensar. E a verdade é que explicar às pessoas à minha volta qual o significado pessoal de liberdade se torna difícil pelo quão vasto e cheio de emoções esta palavra é preenchida. Imagina a liberdade sempre com uma ave que voa, voa e voa para onde quiser, à hora que quiser, com quem quiser. Talvez eu imagine desta forma porque cresci rodeada de pessoas onde a palavra liberdade sempre foi defendida e vivida o máximo possível. Entrava na casa da minha bisavó e lá estava o quadro, do menino a colocar um cravo na espingarda. E sempre me perguntei porquê que o quadro, que não era uma obra de arte, por assim dizer, como as outras conhecemos, como Picasso, Van Gogh, etc., estava ali exposta na sala de estar, para toda a gente que entrasse ver e pensar. Alguns anos depois, cresci e entendi. A liberdade é em si uma obra de arte, ao poder-me expressar da forma que queremos, ao sermos quem somos, ao lutarmos por melhores. Liberdade é ter a possibilidade de ser, de não esconder e de não temer. Todos os dias olho para esse quadro e agradeço a todos os que permitiram que aqui estivesse a viver como estou. Seja pelas músicas que iniciaram a revolução, ou outras, como as de Zeca Afonso, Sérgio Iudinho, Paulo Carvalho. Seja pelo aqueles que, entre dentes, criticaram o regime, seja na música, no teatro, inescrita, ou pelo aqueles que lutaram na pele, e correram, e fugiram, e morreram, eu agradeço. A todos vocês, pelos riscos que ocorreram de variadas formas, um grande obrigada, e fica a promessa que vou dar o meu melhor, para que nada tenha sido em vão. Muitas vezes olho para os meus avós e para todas as histórias que eles contam, e dou por mim a pensar que há certos pormenores que não quero que voltem. Uma vida quase sem direito à educação, uma vida de trabalho desgastante, uma vida de pouca comida na mesa, uma vida quase sem direito à saúde, uma vida que não era vivida, e que não é a liberdade se a capacidade nos fazer viver, nos obrigar a sentir, nos obrigar a ser. Espero um dia dizer que o quadro do menino e do cravo continuam a representar a liberdade que tenho no meu dia, mas se assim não o for, espero estar cá e espero conseguir tentar mudar, para mostrar a todos aqueles o que é ter liberdade e viver com ela. Agora deixo-vos um poema que eu escrevi, que espero muito que gostem, e 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Ao som de um cravo, escolho ir, a caminho da liberdade de pensar, a caminho da possibilidade de amar, a caminho da diversidade de sentir. Ao som de grândula, Vila Morena choro, sentindo as dores daqueles que não podiam viver, vivendo os gritos daqueles que não podiam comer, comer, comendo os grandes, aqueles que não conseguiam morder. Ao som da liberdade existe, valorizando todo o passado vivido, nunca esquecendo quem lutou ferido e quem nunca se deixou ser comido.